Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Quando a gente está começando a estudar Ayurveda, no geral, aparece essa linhagem, a linhagem espiritual do Ayurveda. Primeiro é com Brahma, entre aspas o criador do universo, ok? E essa é uma frase que vocês vão escutar. O Ayurveda não foi criado por Brahma, ele foi percebido, realizado, enxergado por Brahma. Ou seja, quando esse universo saiu do estado latente, do estado imanifesto, para o estado manifesto, não vamos entrar aqui na questão do porquê isso aconteceu, etc, etc, vamos só assumir que isso aconteceu. O nosso Big Bang, o Ayurveda já estava ali, ou seja, a ideia é que o Ayurveda é um campo de conhecimento, um campo de, entre aspas, verdade, que transcende o tempo e o espaço. Antes do tempo e o espaço serem criados, o Ayurveda já existia, ok? E Brahma, atenção para essa frase, através de um estado meditativo, entre outros Vedas, escutou, percebeu o Ayurveda, ok? Então essa é uma frase importante, que nos mostra que, através de um estado meditativo da mente, a gente consegue perceber e enxergar o Ayurveda. Porque todos nós, em algum grau, também somos Brahma, ok? Então esse foi no nível mais sutil da coisa. Depois disso, tem vários processos ali, mas chegou a Prajapati, que é quem pegou, digamos assim, o projeto do Brahma e começou a realizar esse projeto do Brahma. Então Prajapati é o construtor do universo, vamos colocar nessa forma, ok? E pra Ayurveda, chegar num nível mais denso que é o que a gente vive, que foi do Tcharak, lá, etc e tal. Vários níveis de adensificação da informação foram necessários, desde o nível mais abstrato, conceitual puro, até um segundo nível, mais, digamos assim, aplicado, que foi num nível onde o conceito começou a se transformar em função, ok? Então no nível de Prajapati, a Ayurveda passa a ser aprendido como funções. Certo até aqui? Porque Prajapati tinha a função de operar a criação do universo, da forma como Brahma tinha desenhado. Então você vai primeiro no projetista, aí depois você vai meio que no construtor, ok? Depois disso, a gente vai pra um terceiro nível, que entra nossos amigos, eu acho, Innes, pra operar a construção. Então uma coisa você chama arquiteto, o arquiteto desenha o negócio, Brahma, ok? Tem um conceito ali, aquilo não existe fora do conceito. Aí você chama o construtor Prajapati, e o Prajapati, ele constrói aquele projeto. Mas ele ainda não está sendo operado. Ok? Então a casa foi feita pelo construtor, mas as pessoas ainda não estão morando lá dentro. Certo? Então nesse nível do Ashwini, o Ayurveda começa a ser operado, e ele é tido, os Ashwini Kumaras, os dois, são tidos como os Vaigyas, os médicos dos deuses, dos deuses. Ou seja, até num nível mais sutil, existem processos de desequilíbrio fisiológico e psicológico. E ainda nesse nível, as coisas precisam ser tratadas. Ok? Então nesse sentido, as coisas já estão ganhando figura mais humanoide, clara. Certo? Já estão ficando com menos quatro caras, já estão ficando com menos cabeça de cabra, cabeça de cavalo, etc. Está quase chegando em Indra já. Ok? Então a energia está ficando menos, digamos assim, sutil, e mais tensa, mais humanoide. Ok? Então o Ashwini Kumaras é a missão responsável por inúmeras façanhas da medicina. E chegou um cara, que era a Indra. Eu gravei recentemente um vídeo dele, lá no Diotxana, mas tem 86, qualquer coisa assim, sobre Indra Devata, que é tido como o rei dos deuses. Então veja bem. Os Ashwini Kumaras eram os médicos celestiais, no sentido de que eles cuidavam dos equilíbrios mentais e fisiológicos, dos seres de luz, do nível de conhecimento, onde as coisas ainda estão muito estratosféricas. Chegando no Indra, o Indra representa com o nome os sentidos. Então, no primeiro nível, em Brahma, estava no nível conceitual. No segundo nível, em Prajapati, estava no nível funcional de construtor. No terceiro nível, estava no nível aplicado do conhecimento. As pessoas já estão morando na casa. Ok? No nível do Indra, estão chamando os amigos. Ou seja, os sentidos já estão sendo mais percebidos. Isso demonstra quatro maneiras que a gente tem para aprender o Ayurveda. A gente pode aprender o Ayurveda meditando, num nível conceitual. Ok? A gente pode aprender o Ayurveda recebendo, num nível de projeto, e elaborando aquele projeto. A gente pode receber o Ayurveda, num nível mais prático. Por exemplo, você não sabe como fazer aquele procedimento naquela pessoa, como, naquele momento, você tem que fazer com os medicamentos que você tem que fazer. Você tem que dar um jeito. Ok? Através da energia do Brahma, você vai aprender a criar um conceito novo. Através da energia do Prajapati, você vai aprender a construir aquele conceito de uma maneira efetiva. Através da energia do Oshuini, você vai aprender a operar aquilo de uma maneira adequada. E, através da energia do Indra, você vai conseguir enxergar as coisas de uma maneira adequada. Qual é a temperatura que o negócio tem que estar, qual é a concentração que o negócio tem que estar, etc. Ok? Então, para a gente aprender a Ayurveda, a gente precisa dessas quatro faculdades ativas na nossa mente. Brahma, Prajapati, Ashwini, e Indra. Ok? Aí, por que o Indra se aproximou do Ashwini para receber, ou Ayurveda, etc. A gente não está aqui tanto na parte purânica da coisa. A gente está buscando entender a essência de um praticante de Ayurveda, o que ele deve aprender com essa história. Aí, no geral, o, digamos assim, o sábio mais sábio que chegou perto deles, para receber isso, foi a Ponarva Suatreya. Tem um autor de livro, hoje em dia, chamado Atreya também. De alguma forma, homenagem a isso. O Ponarva Suatreya foi o professor do Agnivesh. E o Agnivesh foi o professor do Tiarak. Isso na linhagem do Tiarak. Mas, aqui varia. Na linhagem do Sushruta vai ser diferente, etc. E tal. Não quero que vocês muito foquem no aspecto histórico aqui. Quero que vocês percebam mais o elemento místico disso. O ensinamento que existe com a história, e não exatamente assim, a história em si. Aquele simbolismo, ele ajuda a gente a aprender algo e ir mais profundo em algo. Ok? E ele está codificado. Certo? Então, quando vocês pegarem o livro do Tiarak, eles vão dar essa origem, dessa linhagem. Quando vocês pegarem o Sushruta, depois do Indra, varia. Para quem que o Indra ensina no geral, vai ser para o Atreya. E aí, o Atreya, no geral, vai ensinar para várias pessoas. Entre eles, o Agnivesh. Ok? E a ideia disso. Um é entender que existem essas quatro faculdades de aprendizado do Ayurveda. Um no nível mais meditativo puro, onde, eventualmente, você está meditando lá. E do nada, que é onde Brahma cria, do nada, tem uma ideia. No seu sistema, quando você vai, você checa aquilo e aquilo funciona. De onde veio aquilo? E de Brahma. De onde Brahma aprendeu? Do nada. Porque o Ayurveda já existe antes do Brahma existir. Ok? Às vezes, você está com uma dificuldade lá, de resolver algum conceito que você sabe que você precisa fazer. Por exemplo, você sabe que você, de alguma forma, precisa fazer um nasce, um pote a carro na pessoa. O conceito está ali. Mas como que você vai pegar, fazer agulha, por exemplo, o bubace, que é um dos procedimentos mais difíceis, ou mais elaborados, você tem que projetar. Como é que você vai fazer aquele óculos para a pessoa botar a guia no olho, etc. Quando você precisa de ajuda nesse sentido, você pode recorrer a, digamos assim, a maestria de Prajapati, porque o Prajapati vai ser o arquiteto construtor daquele, não o arquiteto designer, o idealizador da coisa. E o do Ashuini vai ser a capacidade de você, pegou ou fez a ferramenta. Sabe como é que é? Tem que ser a ferramenta. Fez a ferramenta, chegou e fez a operação da coisa. E o Indra é a capacidade de perceber os sinais, os Lakshinas, através de seus sentidos, seus indrias, se o procedimento está dando o resultado adequado ou não. Ok? Então, esse é o significado da origem e meagem espiritual do Ayurveda. E, além disso, um aspecto que é muito importante é a gente no Ayurveda, quando acredita que a gente sabe muito por a gente mesmo, isso vai tender a ser um processo rajálico na mente. Isso depois de um tempo, provavelmente, o divino vai, digamos assim, puxar o tapete. E aquele tapete que sustentava o Aladim, quando o tapete parar de existir ali, o Aladim cai. Ou seja, sempre que a gente, antes de fazer uma prática de Ayurveda, a gente reverencia Dandantari ou qualquer coisa que seja, a gente está ajudando a nós mesmos nos lembrarmos da... não só da origem divina do Ayurveda, mas também da tradição de vários mestres ao longo de milênios. Você pode botar aí 5, 10, 15, 20, dependendo da forma como você vai contar. Eu falei milênios. De transmissão de conhecimento espiritual, feito de uma maneira muito cuidadosa e muito elaborada. Tudo bem que tem invasões inglesas, muçulmanas, etc. Mas Ayurveda você pode fazer no meio da Amazônia, meditando lá como o pajé e recebendo o cambo e subindo para uma palmeira de uma altura imensa para pegar o negócio da pele da resina do sapo que é tóxica, aplicar aquilo na pessoa e aquilo dá um efeito muito louco na pessoa, quase matar no final a pessoa receber uma vacina. Nesse sentido. Aquilo dali é um Ayurveda recebido de branco. O Ayurveda, se a gente entende de uma maneira assim mais global, ele não é uma coisa só criada na Índia. Ele é todo o tempo criado no mundo inteiro. Só que a Índia teve um mérito e continua tendo um mérito. Sistematizar isso de uma maneira em que a próxima geração continua sabendo, mesmo tendo sido invadido, mesmo tendo o rei, mesmo não sei o que, etc. Então a primeira coisa é estar em contato com esse Ayurveda mais sutil e saber que nós somos canais do divino. na medida em que a gente se relaciona mais com o divino. O divino tem, digamos assim, mais familiaridade com a forma como a nossa mente consegue entender o que ele precisa falar e, em certo sentido, a gente tem mais capacidade de ter menos ser envolvido. Ok? E outra coisa que é extremamente importante é a gente ter uma boa reverência à tradição de mestres que nos ensinaram e continuam nos ensinar do Ayurveda. Porque reverência e gratidão deixam a nossa mente com a caixa, deixam a nossa mente disponível e isso deixa a gente sem o nosso ouvido entupido de arrogância, vaidade, etc. e tal. E permite que a gente cultive um lugar do tipo, é, acho que eu sei um pouquinho, mas, nossa, tem tanta coisa ainda que eu não sei, mas, eu acho que com esse pouquinho, de repente, já dá para ajudar alguma coisa. Mas, não é que é negócio, não, porque eu estudei Ayurveda há 50 anos na Índia, porque eu venho de uma tradição de 500 gerações, etc. e tal. É, mas continuamos humanos, continuamos sujeitos a vários carnos de outras vidas, etc. e tal. Então, quando a gente, no início da nossa prática, a gente se sintoniza com essa tradição, etc. e tal, a gente recebe mais luz e discernimento e, de alguma forma, mais proteção com essa luz e discernimento. E, com isso, a gente consegue ter mais gratidão. E, quando vem o resultado da ação, seja ele benéfico, a pessoa ficou ótima, seja ele não tão benéfico, a pessoa não ficou ótima, a gente olha e faz parte de um processo cárnico meu, dessa pessoa. Isso também faz parte do divino. E ajuda a gente a não ficar tão preso ao resultado das ações, que, muitas vezes, é um grande desafio para quem está lidando com a área de terapia, porque pode-se correr esse risco de ah, eu fui responsável porque a pessoa ficou boa, ah, eu fui responsável porque a pessoa não ficou boa. Não. Fruto das ações, está lá com Krishna ou quem você preferir, o divino como você prefira. E, no momento em que a gente se sintoniza com essa frequência espiritualista do Ayurveda, a gente fica menos sujeito. A gente corre menos risco de ficar aprisionado ali. Ok? Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê.